Alô amigos e amigas do programa Cidadania, estamos aqui mais uma vez para tratar temas que têm provocado forte polêmica em escala nacional. Hoje nós vamos focalizar a questão do salário mínimo. Inicialmente o governo estava quase que irredutível em que o aumento só poderia atingir 540 reais, até 540 reais, e que mais acima disso ele seria vetado, conforme chegou a declarar o ministro da Fazenda. Porém, algumas outras vozes, também representantes do governo, já admitem uma majoração um pouco mais elevada do que esse valor. As centrais sindicais pedem 580 reais como valor para o salário mínimo, alegando que se trata de uma recuperação e que essa recuperação deve ser mantida dentro daquela política estabelecida para uma recuperação em anos, prevista até para 2003, do valor do salário mínimo. Para tratar desse tema, nós temos aqui dois especialistas em questões como essa, dois economistas, dois professores, inclusive, que eu queria apresentar a vocês. professor Roberto Piscitelli, que é professor da Universidade de Brasília, economista, já esteve aqui algumas vezes, a quem agradeço mais uma vez pela volta. E temos também conosco a presença do professor Clóvis Scherer. Ele é o coordenador, supervisor do escritório do DIEESE aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. O DIEESE é Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, uma entidade de larga trajetória, muito conhecida na vida do mundo do trabalho, sobretudo. Muito obrigado a ambos pela presença aqui conosco. A primeira pergunta vai no sentido, professor Piscitelli, de por que será que a cada ano o salário mínimo levanta tantos debates se comparado a outras questões, outras emendas, outras rubricas do próprio orçamento, que não têm a mesma importância socioeconômica, sobretudo o seu impacto social, elas não causam tanta celema, mas o salário mínimo, sim. Por quê? É uma pergunta muito oportuna. Eu acho que há três coisas, particularmente, que são verdadeiro tabu no Brasil. É a questão do reajuste do salário mínimo, a do reajuste de aposentadorias e pensões e a correção da tabela do imposto de renda. E o interessante é como essas questões suscitam debates em torno da questão da adequação orçamentária e financeira, para usar uma expressão técnica muito utilizada aqui na casa, como suscitam a questão da compatibilidade da adequação orçamentária e financeira. Ao passo que outras questões passam praticamente desapercebidas, muitas das quais são aprovadas por medida provisória, não são a rigor debatidas, elas ficam no limbo do conhecimento das pessoas, passam praticamente desconhecidas. Só para citar uma dessas questões recentes, se estima, por exemplo, que os empréstimos subsidiados do BNDES para a aquisição de máquinas e equipamentos, houve transferências da ordem de 180 bilhões até o ano passado, estima-se que o custo da subvenção por conta desses empréstimos é da ordem de 30 bilhões. 30 bilhões? Quer dizer, quando a gente faz, quando estabelece a comparação, estabelece as proporções entre esses valores, é espantoso que o reajuste de salário mínimo suscite tantos melindres e provoque tantas preocupações por parte de certos setores, inclusive da própria imprensa. Eu acho que há outras questões que praticamente passam, estão fora do debate, de qualquer tipo de debate. Por exemplo, quase não se discute a questão do custo com que o país terá que arcar para o reequipamento das suas forças armadas, para o orçamento da defesa, que hoje está entre os maiores desse país. Tanto naquilo que se pretende destinar a aeronáutica em termos de caças, como a marinha em termos de submarinos, como o exército agora em termos de defesa das fronteiras, etc. São valores muito maiores, de muito maiores proporções, do que aqueles que estariam representados em função do impacto eventual de uma diferença de mais R$ 5 ou R$ 10 no salário mínimo ou nas aposentadorias e pensões. Já nem falo tanto da correção da tabela do imposto de renda, que também afeta os trabalhadores, os assalariados, ou seja, o rendimento do trabalho, porque essa questão ficou fora do debate este ano. Surpreendentemente, nós voltamos a uma situação anterior, em que a correção se dava de forma automática e voltamos a situação que vigorou a partir de 1995, em que a inflação, os salários das pessoas são reajustados e a tabela do imposto de renda permanece congelada. Ou seja, decreta-se, sem a necessidade de uma lei formal, um aumento da carga tributária, de que as pessoas talvez não se apercebam com muita clareza. É algo que fica um pouco submerso no desconto, na fonte, sobre os rendimentos mensais dos assalariados. Agora, o salário mínimo, se compararmos à época em que ele foi criado, ele estaria valendo apenas 42% daquilo que ele valia lá na era Vargas, quando nasceu. No entanto, houve essa política agora acordada com as centrais sindicais, entre governos e centrais sindicais, para uma recuperação. E com o crescimento havido, dinamização do mercado consumidor, expansão do mercado interno, como nós temos reparado, até mesmo um fortalecimento de segmentos mais carentes da população, começaram a ingressar no mercado de consumo, fortalecimento da classe média. Apesar disso, alega-se, por parte do governo, que não são fatores suficientes para garantir um reajuste, como pretendido pelas centrais sindicais, para 580. Como é que o Diaese avalia a questão? Bom, eu queria até concordar com o Piscitelli, quando colocou essa importância que precisa ter o tema no debate nacional, justamente pelos motivos que tu, Beto, coloca. Ou seja, o salário mínimo, ele é um fator de dinamização da economia, ele provou ser um instrumento fundamental em manter a economia brasileira funcionando num nível capaz de gerar empregos e estimular essa economia no momento mais de crise internacional e também um papel fundamental na redistribuição da riqueza no Brasil e combate à pobreza. Então, nesse momento, o debate que as centrais sindicais estão propondo é justamente em que, pese a importância da política que foi acordada entre o governo e as centrais há alguns anos, considerar um momento específico em que o reajuste previsto por essa regra para vigorar a partir de janeiro de 2011 previa o repasse da inflação passada mais a variação do PIB de dois anos atrás. Que, por uma contingência que não estava colocada no momento da celebração daquele acordo, ocorreu o que foi um PIB negativo, que todos sabem, em 2009 nós tivemos um PIB negativo em função de uma contingência externa. A crise internacional. A crise internacional, que não era prevista. Então, isso foi, digamos assim, um ponto fora da curva prevista no acordo. Nada mais natural que a gente pensar em que esse ano de 2011 poderia haver um ajuste nesse acordo no sentido de que ele previste um reajuste, justamente porque houve um fato totalmente imprevisto. E dando, portanto, a essa regra uma validade também em dois mil anos no sentido de gerar esses efeitos positivos de redistribuição da renda, de combate à pobreza, com um reajuste real acima da inflação. Portanto, as centrais estão propondo 580, que é justamente antecipar o crescimento econômico que a gente já verificou agora em 2010, que acabou de encerrar. Espera-se aí um crescimento de 7,5% nas estimativas do PIB. E isso podia dar, digamos assim, uma alavancada no salário mínimo, mesmo dentro das regras, como uma excepcionalidade. É importante a gente salientar que essa regra é muito importante. Durante a sua vigência, ela deu ao mínimo quase 18% de aumento real. Ela precisa ser mantida, inclusive precisa virar lei, porque está em debate ainda como medida provisória aqui no Congresso. O que parece não haver de suscitar dúvidas é em relação ao caráter político dessa medida, e não estritamente econômico. Até porque, se há uma prioridade nacional que é combater a miséria, setores especializados, dos quais os senhores fazem parte, concordam que o salário mínimo é dos instrumentos mais efetivos para produzir um combate à pobreza, através da dinamização da economia. Mas há quem argumente que os seus impactos, o impacto da elevação do salário nas contas da Previdência, poderia suscitar alguma dificuldade adicional, já que os municípios têm suas contas muito curtas, não têm grandes capacidades. O que é também passível de questionamento, se olhado por outro lado, a dinamização que nativos e pensionistas produzem nessas economias de pequenas cidades. Como é que o senhor encara a questão? Bem, o primeiro ponto é levar em conta o fato de que esse aumento de salário mínimo, assim como o reajuste de aposentados e pensionistas, ele se destina quase que na sua integralidade ao consumo, e predominantemente ao consumo imediato, de bens de consumo imediato, principalmente alimentos. E aplica em bolsa aí, né? Exatamente. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante considerar. Até porque isso está relacionado com o retorno imediato de uma parcela. Eu situaria entre 15% a 20% desse valor, diretamente para o Estado, para o Estado, bem entendido, para o poder público, União, Estados e Municípios, através dos impostos indiretos, que têm uma incidência muito forte sobre, principalmente sobre as classes D e E, e, particularmente, sobre alimentos e alguns desses bens de consumo essencial no Brasil. Então, essa já é uma questão que, em geral, não tem sido posta no debate. Há também essa alegação, e você lembrou muito bem, de que os Estados e Municípios não suportariam o aumento do salário mínimo. Independentemente, digamos assim, das condições que são muito diferentes, dos diferentes Estados e Municípios desse país, com toda a sua diversidade, eu acho que há outras questões que estão relacionadas à situação financeira dos Estados e Municípios, e que poderiam ser objeto também de uma rediscussão, aproveitando-se a discussão sobre o salário mínimo. Eu acho que é um momento oportuno, por exemplo, e eu reconheço que, particularmente, alguns Estados se encontram em situação muito difícil, de se rediscutir a questão da dívida dos Estados com a União. Desses acordos que foram feitos, e que mantêm, por exemplo, como indexador dessa dívida, o índice geral de preços. Que não é o índice que o próprio governo utiliza em relação ao setor privado, em certas operações privilegiadas, quando, em vez de um índice do tipo IGP, se utiliza, por exemplo, a TJLP, que neste ano será equivalente a metade do IGP. Quer dizer, parte da situação de dificuldade financeira, porque passam várias unidades da federação, tem a ver com algumas dessas relações que poderiam e deveriam ser revistas, particularmente entre a União e os Estados. No tocante à Previdência, eu acho que há também uma questão que precisa ser colocada de forma mais transparente e que o que não tem acontecido no Brasil. eu insisto em que a Seguridade Social ou as contas da Seguridade Social não são deficitárias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que é preciso levar em conta o fato de que hoje a Previdência Social é talvez o programa social mais importante do ponto de vista distributivo, do ponto de vista, inclusive, da sustentabilidade da própria existência de comunidades do interior e, particularmente, de Estados mais pobres. Eu sei que sempre se repete essa alegação e se volta a esse tema quando se fala no aumento do salário mínimo. Até porque já houve tentativas, já se apresentou essa proposta, já se discutiu a possibilidade, inclusive, de desvincular, por exemplo, o salário, enfim, os proventos e as pensões do salário mínimo, o que, decididamente, não me parece o caminho mais...